O atropelamento, que teve até morte, terminou com a adoção de um vira-lata caramelo. A Bia vai trazer essa história pra gente. Bia, com chuva e tudo, começando essa semana mais fresca aqui em Curitiba, bom dia pra você. Traga essa história pra gente, Bia. Bom dia, Jarson, pra você. Boa semana, mais fresquinha aqui na região de Curitiba pra todos também que nos assistem. Pois é, uma história que tinha tudo pra ser bastante trágica, de fato foi muito trágica. A gente tá falando de um acidente que aconteceu no domingo. Ontem, então, na BR-277, o homem estava passando ali pela rodovia, a pé, com o cachorrinho dele, quando, infelizmente, esse homem foi atropelado por um carro que passava em altíssima velocidade. A equipe do Corpo de Bombeiros informou pra gente que a batida foi tão forte que o homem acabou morrendo na hora. E ele foi arremessado cerca de 30 metros de distância do ponto onde esse acidente aconteceu. E o que chama também a atenção nessa situação toda é que o motorista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro. Alguns quilômetros à frente, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu encontrar ele e fez a prisão, então, desse condutor em flagrante. O carro dele estava bastante destruído diante aí da força dessa batida. Bom, mas apesar de toda a tragédia, de toda a tristeza em noticiar aqui uma morte no trânsito, nesse nosso fim de semana, a gente tem um ponto de uma história que termina de forma até feliz dessa situação toda. Acontece que esse homem que estava passando ali a pé pela 277, ao que tudo indica, de acordo ali com o olhar das pessoas que passaram no local, pelos pertences dele que estavam ali naquela região, ele seria uma pessoa em situação de rua, caminhando ali às margens da rodovia, acompanhado do animalzinho de estimação. Um caramelo de aproximadamente dois anos, um machinho que estava sempre junto com ele, companheiro demais. Quando o tutor morreu atropelado, o cãozinho não saiu de perto já, ele ficou junto ali, tentando entender o que estava acontecendo. A gente imagina, né, como que o animalzinho também processa e sente toda essa situação. E aí as equipes do corpo de bombeiros não podem fazer os resgates, mas foram em busca de pessoas que pudessem acolher ele. Foi uma soldada que num primeiro momento fez ali esse resgate, num segundo momento ela passou esse animalzinho para uma protetora de São José dos Pinhais. A gente tem um trechinho da entrevista aí com a Mari Hedler, que faz um trabalho muito importante na região metropolitana de Curitiba. E ela gravou esse vídeo para a gente com o caramelo no colo. Ele ganhou um nome, viu? E o cogumelo, vamos dar uma olhada já, no que ela falou a respeito desse resgate e também aquele assunto, né, de importância e de proteção aos animais. Olha só. Mari Hedler aqui. Esse aqui é o cãozinho que batizamos de cogumelo. É um cão que está aparentemente bem cuidado. Muito mais bem cuidado do que muitos que têm condições. E ele é um doce. Olha aí, olha aí, ó. Olha aí. Vai ser muito bem cuidado. Vou cuidar muito bem dele, pode deixar. E obrigado ao Corpo de Bombeiros que se importou com essa vidinha. Olha aí, ó. É muito bom, né, Jasson? A gente vê esse desfecho, né, do cogumelo aí no colo da Mari Hedler. Quem quiser, pesquisa lá no Instagram, Mari Hedler, é o perfil dela, tem aí todo o trabalho de resgate. Quem puder colaborar, daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse assunto, dessa história muito emocionante. Eu também chorei conversando ali com a equipe do Corpo de Bombeiros que fez esse resgate, porque a gente se envolve, a gente se emociona, né, Jasson? É, uma história triste, né, porque tem uma vida que se perdeu, né, nesse atropelamento, inclusive, né. E aí a prova da amizade, né, do cão e o seu tutor, e o seu dono, né, a amizade fiel, leal do animal para com a pessoa, né, que é um exemplo para muita gente, diga-se de passagem, né, é um exemplo para muita gente. Tem muita gente que não leva a lealdade tão a sério assim como os animais levam, né. Mas o importante é que o bichinho agora conseguiu aí um lar para ele, né, doutora? É, apesar da tragédia inicial, se tira algo de bom, né, ou seja, se tira essa continuidade, primeiro, com a amizade desse cachorro com o seu tutor, e segundo, de que as pessoas ainda, naquele momento, perdem um pouquinho de tempo para exercer um pouquinho da sua humanidade. Verdade. Bom, daqui a pouco tem aquela reportagem carregada com muita emoção da nossa Beatriz Frenner sobre esse assunto aqui no Balanço Geral, contando tudo.